É você saber identificar os seus sentimentos. E esses sentimentos estão ligados a quais estímulos? Externos ou internos? Por exemplo, tem gente que tem medo de dirigir. Você conhece alguém que tem medo de dirigir? Tem gente que tem medo de morrer ou medo da morte. Medo de perder alguém. Tem gente que tem medo de falar em público. Inclusive, esse é considerado o segundo maior medo. O primeiro é o medo de morrer, o medo da morte. O segundo é o medo de falar em público. Se esse for o seu medo, seus problemas estão resolvidos? Como assim, Gi? Tem um livro digital, o Alsácio, que eu escrevi para você. Do medo à autoconfiança, para falar em público. E este livro está gratuito. O link vai estar aqui na descrição desse episódio de hoje. Ou fixo no primeiro comentário. Depende do lugar que você está assistindo ou tendo acesso a esse conteúdo. É só você clicar nesse livro, este e-book. Ele é muito bom, todo embasado na psicologia e na neurociência. Inclusive, não só com dicas para você superar o medo de falar em público, mas para você se apresentar em público de uma forma a ter um efeito UAU. Agora, o seu medo é o quê? Medo de lugares fechados? Tem gente que tem medo de lugar fechado. Por exemplo, quando tem que fazer aquele exame de ressonância magnética, a pessoa já tem o cirico-tico só de falar que vai ter que fazer o exame. Porque aí fica dentro do tubo, fechado. Tem gente que não gosta de estar, tem medo de estar em lugares com muitas pessoas. Tem gente que tem medo de se relacionar a conhecer da fobia social. Tem gente que tem medo de altura. Tem gente que tem medo de sangue. Vê sangue, pô, cai durinho no chão, desmaia. Tem gente que tem medo de inseto. Inseto, tem gente que tem medo de alguns insetos específicos. Você tem medo do quê? Comenta aqui o que eu quero saber. Ah, tem gente que tem medo do escuro. Tem gente que tem medo de ficar sozinho, ser rejeitado. Tem gente que tem medo de ser avaliado. Quero saber qual é o seu medo. Tchau. 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 Obrigado.